A saída de emergência que eu vi antes, aqui não é... Pô, sou surda, tá? Mas... Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Olá, bem-vindo ao Maca Quiz. Hoje vamos descobrir quem é o personagem do incrível Circo Digital, mas com a voz grugugugada. Então já dá um like e se inscreve no canal pra ter sorte. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários. Número 1 De quem é essa voz? Como é que tá o Cálfumo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo por não rir das piadas dele. É do Gangô. Como é que tá o Cálfumo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo por não rir das piadas dele. Número 2 De quem é essa voz? Que ser desprezível! Desvaquio em seu rio e o seu ficar dizendo que dá porra essa presença de minha pintura. É da Rainha Gosma. Que ser desprezível! Temos aqui... Número 3 No final vai sobrar um personagem e a dica é Glitch. Fique até o final pra descobrir se acertou. Número 4 De quem é essa voz? Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema pra ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. É do Jax. Número 5 Qual é o Jax correto? É este aqui da letra A. Número 6 De quem é essa voz? É da Lua. Olá, Kai, eu te amo. Vamos embora antes que a Lua fique ouro e saca. Número 7 De quem é essa voz? Pera, peraí! Foi uma saída de emergência que eu vi antes. Aquilo não é uma saída? É da Pomini. Peraí! Foi uma saída de emergência que eu vi antes. Aquilo não é uma saída? Número 8 Acha a Pomini diferente. É esta aqui. Você encontrou? Número 9 De quem é essa voz? Oh, forte, esquece a taiga. É da trilha sonora do Incrível Circo Digital. É da trilha sonora do Incrível Circo Digital. Se você é fã do Incrível Circo Digital, deixa um like. Número 10 O Incrível Circo Digital foi inspirado em que? No Circo de Soleil? Em jogos de videogame antigos? No filme da Moana? Em jogos de tabuleiro? Foi em jogos de videogame antigos. Essa foi fácil. Número 11 De quem é essa voz? Sejam bem-vindos ao Incrível Circo Digital. É do Kane. Sejam bem-vindos ao Incrível Circo Digital. Número 12 Kane é o apresentador e mestre de cerimônia do Circo Digital. Verdadeiro ou falso? A resposta é verdadeiro. Número 13 De quem é essa voz? Acho que o Calcão ficou de luta. Na última vez que falei com ele, ele tava resumindo. Não sei parar. Só sobre essa sombra. É do King Air. Acho que o Calcão ficou de luta. Na última vez que falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. Número 14 Encontre os três erros nesta imagem. Estão aqui. Número 15 De quem é essa voz? Olá, Número. Por favor, não surta, tá? Mas... A gente não sabe como... É da Rágata. Olha, bom... Por favor, não surta, tá? Mas... A gente não sabe como... Não dá. Número 16 Qual é a Rágata verdadeira? É essa aqui. Letra C Número 17 De quem é essa voz? É do Bolha. Eu limpo, chefe! Au... Au... O que você faz isso? Número 18 De quem é essa voz? Cala a boca, Jax. Mas é... Ele tem razão. Ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. Bem-vindo ao seu novo lar. Bem-vindo ao seu novo corpo. Seu novo corpo. É, chefe. É da Zobol. Cala a boca, Jax. Mas... É... Ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. E... Ao seu novo corpo. Número 19 De quem é essa voz? Não. 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 É da Pominis Censurada. Número 20 De quem é essa voz? É do Calfimo. Dom巳so. E na pergunta 3 A-a-aí p-pom-ni- V-b-v-b- Se você respondeu raga to bugada você acertou. E aí, platinou ou se embananou? Vou deixar outros dois vídeos pra você se divertir. Transcrição e Legendas Pedro Negri